Olá, boa noite. Estamos começando mais um bloco do Mais Saúde e o nosso convidado de hoje é o doutor Frederico Escaleira. Ele é oncologista e vai falar um pouquinho pra gente sobre o câncer do colo, né doutor Frederico? Boa noite, muito obrigada por sua participação. A gente que agradece, a gente agradece sempre a TV Campos de Minas pela oportunidade. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos recebendo aí na sua casa e a nossa intenção junto com a Campos de Minas é estimular, provocar a prevenção do câncer, uma doença que hoje já é a segunda doença que mais causa morte, né, entre a população não só do Brasil, mas praticamente do mundo inteiro e a gente tem muita forma de prevenir e a gente acredita que a informação é um dos principais caminhos para você iniciar a sua prevenção. A gente hoje vai falar sobre o câncer do cólon, que é o câncer do intestino grosso. O câncer do intestino grosso é hoje no homem a terceira causa de câncer mais comum e na mulher é a segunda causa de câncer mais comum. E o câncer do intestino grosso, ele tem uma taxa de mortalidade muito alta, muito agressivo. Quando você descobre um câncer de intestino grosso no estágio avançado, infelizmente a chance de cura é muito baixa. Por outro lado, o câncer de cólon, o câncer do intestino grosso, ele leva muitos anos para se desenvolver e ele nasce a partir de pequenos pólipos, como se fossem verruguinhas dentro do intestino e ao longo do tempo elas vão crescendo, crescendo até que se desenvolvem câncer. E é um dos tipos de tumor com a melhor prevenção. É uma prevenção que infelizmente ela tem um custo um pouquinho mais elevado que está caindo a cada ano pelo aumento da tecnologia, maior número de aparelhos e profissionais fazendo os exames, mas o governo ainda não assumiu plenamente a prevenção do câncer de cólon, que é uma luta na sociedade brasileira de oncologia, mas a gente ainda não assumiu. Mas a gente, por isso mesmo que a gente prefere divulgar muito ela, essa doença, porque ela não é tão divulgada na mídia quanto o câncer da mão, o câncer do cólon, o intestino grosso, ele tem uma prevenção muito simples. Se você não tem parente na sua família de primeiro, segundo grau com câncer de intestino grosso, com câncer de cólon, você tem que fazer a partir dos 50 anos o exame de fezes anual, o exame de sangue oculto nas fezes, exame simples, barato. Esse exame dando negativo, você está protegido, não precisa fazer nada, aí no outro ano repete esse exame. Esse exame dando positivo, você tendo o sangue nas fezes, aí que é o probleminha. Aí está indicada a colonoscopia, que é um exame que faz, com uma sedação, é um preparo um pouquinho chatinho, que você tem que tomar um medicamento chamado manitol, que causa um pouquinho diarreia, bastante diarreia. E você faz um aparelho que você mapeia o intestino. Só que esse exame é fantástico, por quê? Você consegue identificar pequenos pólipos. E no próprio exame, você já tira com uma pinça especial, no próprio exame, esses pólipos, que seriam câncer do futuro. Então, realmente, a melhor maneira de salvar a vida, né, em quem tem um pólipo, em quem pode desenvolver um câncer de intestino grosso, um câncer de cólon, é realizar essa prevenção de sangue oculto e colonoscopia. Por isso que a gente agradece muito a oportunidade. A gente sugere a todos, com mais de 50 anos, que passam a fazer os seus exames de sangue oculto nas fezes. Dr. Frederico, mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Te espero aqui em uma próxima oportunidade. Você é sempre bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. E a gente agradece muito a toda a equipe da TV Campos de Minas. A gente fica muito satisfeito de poder participar do programa. Obrigada. Obrigado. A todos que nos acompanharam, muito obrigado. Na semana que vem estaremos de volta com mais um bloco e um convidado especial para você. Então, até lá e uma boa noite.